Ok, eu já entrei na loja de 1 dólar e já vou começar a caminhar aqui dentro e vou começar a mostrar pra vocês, tá bom? Então, isso é isso, gente. Olha só, tudo isso é 1 dólar que tem aqui, essa loja é 1 dólar, então vamos, vamos divertir aqui. Isso é, eu creio que isso é pra fazer na Elfline, isso é pra fazer na Elfline, gente, tudo isso é pra fazer na Elfline, vocês estão vendo aqui, o que é isso? É, olha, gente, esse é pra botar no lixo do banheiro, né, que você precisa botar no lixo do banheiro, 1 dólar, tudo isso, a face, essa é a loja. Gente, 1 dólar, 1 dólar, olha, esse sanduichinho aqui, deve ser gostoso, hein? Esse é solvete, esse é solvete, esse é solvete, 1 dólar, solvete, tudo isso é solvete e o preço é 1,25, como vocês estão vendo aí, 1,25. Gente, isso é tudo isso, esse é o quê? Esse é um Red Hot Beef, Esse é um Red Hot Beef, esse é como uma Arepa, assim, umaika semida, é para os botes no forno, tem carne dentro e esse tem, esse é lagosta. E tudo é um dólar Essa comida aqui que vai para o microondas Isso é um dólar Sorvetes Picolé Isso é uma delícia Isso é queijo que tem dentro Pantins, pepper bites Isso é queijo que tem dentro Isso se faz muito pouco E é um dólar Olha aqui Verduras Essas são verduras Um dólar Um dólar 1,25 centavos É Couve flor Isso é brócolis com couve flor É brócolis com couve flor É brilhas com cenoura Tudo Vocês estão vendo aí Hum, que maravilha É isso, gente Vocês devem saber o que é isso Como é que chama isso aí Quinhabo, né Quinhabo Quinhabo Tudo isso Tudo isso Isso Pesado 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 E Tudo Coisas Pesado Turquias Turquias Esse é um... É como um... Ai, não sei, né Como chama aquela... Empanada Como é de panavé? Empadinha Essa é como uma massa de empadas Essa é como uma massa de empadas Turquias É peru Tudo um dólar Uma vinte e cinco Esse é que eu amo Eu compro isso Eu gosto É pão Pão com alho E manteiga Um dólar Gente, vocês estão vendo Um dólar Então vocês vão morrer de fome aqui, né Dez dólares Vocês vão comer muito Um dólar Esse Pô Dizem Um queijo Biscoitinho Um bolachinho Essas coisas Esse é queijo Esse é um queijo Da Bela Roça Parece um queijo Com chocolate Uma coisa assim Tudo para você botar na bolsinha Levar para o trabalho Esse é um pudim Esse é um pudim Gente, pudim de tapioca Olha aqui que eu encontrei Um dólar Um dólar Vocês estão vendo Um dólar Um dólar Esse é pudim de tapioca Eu tinha visto Vê se eu ia ver que tinha Pudim De tapioca Vocês vejam Pipim Pipim Que sucos Um dólar, né Que sucos Eu sou E aqui é um É como um chá É como um chá Estrebo Estrebo Eu não sei como chama Estrebo Estrebo É morango Estrebo Estrebo E kiwi Gente, isso é kiwi Kiwi com estrebo Isso é muito gostoso Isso é muito bom Tudo isso, gente Vocês estão vendo Um dólar Ai Um dólar Que coisa chula Eu não sei o que é isso Parece uma massa Parece uma massa Então é um dólar Eu não sei o que é isso Ai, gente Olha aqui Um dólar Detergente Detergente Para vocês Para limpar E Né Um dólar Ai, gente Esse Tem um pionsol O famoso pionsol Famoso pionsol Um dólar Tá bom Para lavar roupa Eu não sei bem O que é isso Eu gosto disso Se vocês botam dentro Do sanitário Ele fica azulzinho Fica assim Fica bem limpinho E Como eu disse Um dólar Vamos lá O que é isso Isso parece mais pionsol É pionsol, gente E você tem um pionsol Um pionfininho Assim Né E aqui É o fabuloso Um dólar Vocês estão vendo Um dólar Fabuloso Tudo isso é limpeza Gente É o Suave Pelo Para deixar a roupa Bem cheirosinha Vocês sabem O que é isso É da máquina E como você vê R$1,99 Suave Pelo E eu lembro Que dá Tudo isso É para fazer Na máquina Para deixar a sua roupa Bem cheirosinha São sabão Algo sanitário Todas essas bolsas É um dólar Um dólar Tudo isso Então já tem tudo aqui Para botar dentro Né Welcome Gente Eu dei um dólar Eu dei um dólar Aqui estão os cartões Tudo Isso aqui É a seção dos cartões Olha só Tudo isso É um dólar Esse de birthday É para aniversários E eles botam aqui Birthday Birthday Que significa que Tudo isso É para aniversário E aqui está Para Ocasiões Especiais Né Para Você quer Abençoar uma pessoa Aniversário De casamento Aqui está Assim De namorado Você tem um namorado E ele está pensando Em você Aí ele quer Deixar você sabendo Que você está Na cabeça Dela E vem aqui Olha Pega um cartãozinho Desse Deixa eu ver Aqui um Asking God To keep you And his girl Hope they Pray Hope they pray The love And the God And the touch I help you Feel better Day by day É lindo Pedindo a Deus Para que você Continue Nos cuidados Deles É muito É para cada Aqui é para Valentine Day Para o dia Dos namorados É bem interessante Né Que eles botam Tudo Aqui nos Estados Unidos É assim Você não vai se perder Quando você Entrar na loja Vocês estão vendo Gente Comer as coisas Barato E aí Eu mereço Um like Né Então me dá Um like Vamos continuar Gente A loja É muito grande Eu passei Por uns Olha isso Aqui Tudo isso É um dólar Vocês estão vendo Gente Isso é um dólar 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 Isso é para fazer Assim Botar flores Dentro Né Rosa Pode enfeitar É esse Como é Que eu gosto Desse Eu tenho isso Eu boto meus Bombonzinhos Dentro Essas são velas Um dólar Tudo isso É velas Velas Quem gosta De velas Velas São velas Perfumadas Elas são velinhas Elas são velinhas Perfumadas Bem para decorar Assim Né E gente Mostrando a vocês O preço Um dólar Um dólar Esses são os olhos Vocês já viram Esses olhinhos Que botam para Dentro do difusor Com água E fica a casa Toda cheirando Eu gosto disso É fragrância Olha Olha que lindo Gente Luiz É um dólar Olha isso Olha que lindo Você pode guardar Joia Aqui Vocês podem guardar Joia Coisa assim E um dólar Olha que lindo Olha essa garrafinha Não sei o que A jarra Isso aqui é para você Poner A flor Uma rosinha Você pode pegar um rosto Dentro Você receber Olha isso Isso você faz uma vela Dentro E acende a vela E fica perfumada Como você vê Um dólar Olha Olha tudo É para enfeitar Para enfeitar Pis Pais Olha isso Você pode Esse aqui Como paz Sim Fica paz Pis Olha Você bota Retratinho Você bota Na parede Tudo é um dólar Gente Olha só E esses Tem uns copos Aí vem Os copos Os pratos Um dólar Entende Todos esses São as bolsas Onde estão As bolsas Rosas Tem os Luz Os copos Rosas Onde estão As mais escuras Tem Tudo organizado Para ser um dólar Realmente Tudo organizado Que tem Para plantas Esse é para plantas Essas são coisas Para enfeitar E você Eu não sei Como Será que isso Acho que é para o chão Tudo isso Plantas Quem quer plantar plantas Olha Um dólar Gente Tudo isso Aqui Essas plaquinhas Homies Homies Where my cat is E está dizendo A casa É onde Meu gato Meu gato Está Olha só Gente Que coisa Tudo isso É madeira Aí você pode botar Num quarto Né Das crianças Beijos Que Vem Lencinho E vocês estão vendo Preço Um dólar Para mesa Toalha de mesa Para fazer uma festinha Aqui Vocês vêm Do Brasil Que é fazer uma festinha Aqui Tipo um piquenique Nos parques Que são muito bonitos Que eu vou mostrar A vocês O parque Vocês compram Isso por um dólar E faz Memora festinha Num parque Nos parques Aqui Olha Amarelo Tudo Gente Um dólar Olha que lindo Gente Tem rosa Esses são cadernos Cadernos Lápis Paneta Esse foi um marcador Esse é Não sei o que Parece uma agenda Parece uma agendinha Então tudo isso é um dólar Tudo isso são marcadores Olha Eu gosto disso Para você deixar um recado Aí você só faz Botar na geladeira É legal Isso É legal Isso parece Ser uma agenda Olha só Vem com latinhas Aqui Para dar de presente É bem legal Uma cardenetinha Bota os lápis Dentro Fecha Tem uma botuadura Assim Tomadas Um dólar De seis pés Chamada Tem seis pés Luzes Parece que Deve ser Para fogão Alguma coisa Assim Lanterna Lanternas Um dólar Olha onde eu estou Olha que lindo Isso é um copinho Para você botar Para as crianças E tomar suco Um dólar Esse é fofinho Um dólar Para dar para as crianças Os cachorros também gostam Tudo isso é um dólar Tudo isso é um dólar Tem um dólar Tem um pop Tiger pop Isso é antigo Isso aí Olha as hipópsis É como um pirulito 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 É o mesmo Chocolate Happy Valentine's Day Para o dia dos namorados Dia dos namorados Chocolate Isso é chocolate Hipópsis Pirulito Olha o meu Olha o chocolate Gente Esse é o chocolate Hum São prima Chocolate Vem sei Chocolate Dentro Vê se gostou Fritos Eu conheço Olha essas bolsinhas Para fazer o chocolate Dentro Até isso Interessante O que é isso Gente Sabe o que é isso Caramelo Como chama isso Deixa eu ver Como chama isso No Brasil Vocês sabem Isso Essas coisas Se você lembra Eu não sei Como chama As pessoas usam isso Derrete isso Para fazer num bolo Como chama Marshmallow Isso é o marshmallow Mas tem Esses aqui São tudo brinquedos São todos Brinquedos Aqui Essas coisinhas De pelúcia Tudo isso é pelúcia 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 Ai que lindo Gente Love Olha Que interessante Esse é para vocês botarem cartas Para botarem as cartas Vocês abrem Esse é para botar As cartinhas Olha Você bota as cartas Ai dentro Você pode estar Na frente Da sua casa Quando o correio Vem Bota as cartas Aqui dentro Aqui dentro Ai você fecha Aqui Eles botam a cartinha Eles botam a cartinha Por aqui Ai depois E você abre E pega as cartinhas Bem interessante Super legal Isso Aqui tem desodorante Olha só Olha só Desodorante Para mulher Tudo isso Desodorante Para homens Giletes Para as meninas Vocês meninos Aí Tem gilete Olha só Big Gente Big Giletes E esse pacote Que vem Com três E vem Cinco Fileiras De gilete Que diz que é melhor Não sei Aqui para os homens Para barbear Olha só Para fazer a barba Gente É um dólar Vocês estão vendo Um dólar Viagem Tudo isso Olha Eu tinha Tem escova Gente Eu andei tanto Uma vez Atrás de uma dessas Escova Para lavar os pés E essa aqui Vem duas Esmalte Esmalte É um dólar Gente Tudo é um dólar Um e vinte e cinco Olha Tudo isso Aqui são As cores Rosadinho Olha Lilás Verdinho Olha Cor Tudo esmalte Gente É um dólar Um dólar Color Viber Eu gosto Dizem que essa marca É boa Aí aqui tem Isso é para Secar as unhas Para botar em cima Do esmalte Olha só Que tantas coisas Isso Isso é As unhas Que vende Já vem Pintada E só faz Botar em cima Elas Já vem Pintadas Olha Esse Estilo francesinha Um dólar É um dólar E esse Vem um esmalte Vem ao brilho Para pôr em cima Cantonetes Tem remédio Esse aqui Para remédio Aquelas coisas Você bota no nariz Para desentupir Luvas Para mão Cantonetes E tudo aqui Não tem como enganar 1,25 Para mão Quando está doendo Os pais Bandeia Tem redondo Quadrado É bem legal Gente Isso é Indroxoperoxil Isso é bom Também Indroxoperoxil Gente É um dólar Bem Esse é para os pés Corro de atleta Eu senti dor Nos pés É um Para os pés Para dor Isso é band-aid Band-aid Também Tudo isso é band-aid E band-aid Para as crianças Que tem Para Com Com fotos Para as crianças Tem toda Variedade Tipo de band-aid Olha Isso aqui Isso aqui É para botar Os remédios Assim As vitaminas Para tomar No dia a dia Olha Deixa eu mostrar Para vocês Segunda Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Vocês botam O remédio Assim Aqui dentro Vocês devem ter E aí é um dólar E aí é um dólar Aqui Um dólar Tudo isso Só É um dólar Tudo isso é um dólar O que a gente não ia economizar aí no Brasil O que a gente não ia economizar no Brasil aí Ok E como vocês estão vendo Gente Aqui estão os precinhos Tudo isso é escova de ver Essas sandálias de um dólar Eles nem botam os preços Porque a gente A gente não As pessoas Nós já sabemos Que é um dólar Vocês estão vendo É um dólar Não tem preço Porque Gente É um dólar Então eles não vão perder tempo Né Botando Minha calça Minha calça Para botar Para banheira A gente não dó Não dó Esse é para botar escova Né De dente Olha isso É para Botar o sabão Botar o sabão dentro Olha que legal Gente É uma coisa legal Esse é para Tomar banho É um Socoagem Esse é muito legal Para tomar banho Com esponja Olha só Olha só Olha só Olha só Tudo isso é um dólar Olha milha de pipoca Isso é milha de pipoca Um dólar Aqui vocês encontram de tudo De tudo Mais comida Mais Comida não Mais Gente Isso é um dólar Olha só Isso é bem fofinho Isso é gostoso Uma vez eu provei isso Essas bolachinhas Minha bateria está acabando Não? Não? Não é? Não é? Não é? Olha Tudo isso são É Bolachas Biscoitos Biscoito Olha isso Um dólar Ai Jesus Olha que é isso Clásico Isso é delícia Um dólar Gente Olha a quantidade De biscoito Esse é muito doce Se eu não como Olha só Olha só Que coisa de biscoito É uma bola, gente Tudo isso são biscoitos Olha o biscoitinho Tudo um dólar Não tem preço Porque é um dólar Tem um montinho de biscoitinho Aqui Um e vinte e cinco Um dólar e vinte e cinco centavos Olha só Gente Olha só isso Biscoitos E biscoitos E biscoitos Olha Olha isso Sibere Olha só Que delícia Olha só Um monte de biscoito Olha só Um monte de biscoito Que tem aqui Ai Que delícia Deixa eu ver Tudo doce 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 E Não sei o que é isso Parece um bolo É bem macio É bem macio E aqui Chocolate Cajado Está aberto Chocolate Um dólar Tudo isso É bombons Esse Acho que tem aí No Brasil É um dólar Isso é de goma Uma cor assim Como de goma Isso é delícia Eu gosto É de caramelo Caramelo Calf Eu não sei Gente De verdade Olha gente Isso é Coca-Cola Tem Coca-Cola Fanta Olha só Coca-Cola Fanta Um dólar Olha só Um dólar Cada um Diz É um dólar E se vocês Querem Querem refrigerante Aqui tem Tudo Gente Aqui tem refrigerante Tudo Isso é um dólar Cada um Um dólar Então Vocês viram Que vai chover Eu não sei Que hora é Vai vir uma chuva E agora Eu vou pra casa Gente Cuidado Deixa eu falar com vocês Deus abençoe vocês Beijo 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 Beijo